Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual a hora galera que vocês vão assistir. Esse vídeo de hoje eu vou mostrar como é que tá o desenvolvimento lá da casa do meu amigo Vânio, a casinha que a gente tá fazendo lá em Aracaju, Sergipe, entendeu? Aí ele mandou umas filmagens pra mim e eu vou passar pra vocês, entendeu? Pra vocês verem como tá ficando legal lá o negócio, entendeu? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha, hein? Vamos ajudar esse canal a crescer, porque esse canal crescendo a gente vai poder ajudar outras pessoas, né? Porque agora eu tô ajudando com recurso próprio, né? E tá indo devagarzinho lá, porque como eu mando só 500 reais toda semana, então tá demorando mais pra fazer. Agora mesmo a gente tá juntando dinheiro pra comprar o telhado e a madeira, né? Então toda semana vai juntando, juntando, até chegar o valor de comprar o telhado, a madeira e pagar o pedreiro, né? Então vamos pro vídeo, eu vou mostrar pra ele, ele vai tá explicando pra vocês, entendeu? Eu tô muito alegre, vocês não querem saber a felicidade que eu tô, viu? Vamos pro vídeo. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Mas a gente, olha, já em ponto de madeira, ou melhor, em ponto de cobertura, gente. Glória a Deus, estamos muito felizes, né amor? Com certeza. Agora só é comprar o telhado, mais pra frente também, né? Fazer o pendre, que é pra não molhar as portas, né? Mas por enquanto o nosso objetivo é finalizar dentro de casa, né amor? Isso mesmo. Pra poder morar. Fazer contrapiso, é... Ajeitar o que tiver pra ajeitar dentro de casa, encanação, banheiro, essas coisas. Depois a gente faz fora. Ficou dragos e pisado, gente. Só me dá pipoca, gente. Ficou dois quartos, um bom banheiro pra mim entrar, uma cadeia de roda, uma boa cozinha. Ficou muito bom e a gente só tem a agradecer a Deus, ao nosso Deus maravilhoso e ao canal Ceará USA, que abraçou nosso sonho e sempre nos dando apoio, nos incentivando e dizendo bem assim, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar com a glória de Deus. Olha, gente, ontem, a gente teve que fazer esse... Ontem já tem três dias, né? Aqui tá chovendo muito. Aí por causa da chuva, aqui enche de água. Mostra aí, amor. Esse aqui enche de água. Aí a gente tá fazendo o quê? A gente priorizou fazer esse alicerce aqui, que é pra água não vir de lá pra cá. Aqui fizemos, tá fazendo as sapatas pra água não derrubar e depois colocar aterro. Porque o lado de lá, gente, é brejo, né? Lá tem muita água quando chove, né? Aqui é um lugar, graças a Deus, que chove muito, mas estamos muito felizes, né, amor? É sim, graças ao nosso bom Deus. Mais longe a gente já teve e mais perto do que nunca a gente já... A gente já está, né? Louvado seja a Deus por isso. Já que vai mostrar a vocês como tá por dentro. A família Ceará USA. Esse é o mourinho que estamos fazendo. A gente priorizou fazer logo ele, porque senão vai alagar tudo aqui. Pra gente poder pôr o aterro também. Aí hoje os meninos fizeram sapatas, tá vendo? Tá bem mole ainda, ó. Fizeram sapatas aqui. Colocaram tábua pra... Botaram o concreto aí pra segurar, pra ficar certinho. Porque senão quando encher, corre risco de ser derrubado o alicerce, o muro. Aqui tá cheio assim de cimento, tá gente? De cimento não, é concreto. Tá tudo no concreto. Hoje foi trabalhado pra fazer, acabar de fazer o alicerce e fazer concreto. Tava chovendo bastante, mas tem hora que para e os meninos trabalham. Aí chove, para. E assim a gente vai indo. Sempre no tempo de Deus, né? Aqui é a cozinha, gente. Minha linda cozinha. Ó, essa é a porta... Dos fundos, do quintal, da área de serviço. Tá vendo? Aqui é a porta da cozinha. Entrando na minha cozinha. Como é que vocês... Sejam bem-vindos ao meu lado doce lá. Aqui tem a porta. Que entra na sala. Que é minha sala. Ó, a sala. Saindo da sala aqui. A gente tem... Pra esse lado tem o banheiro. E pra esse tem indo pros quartos. Mini corredorzinha, né? É, aqui tem uma... Um mini hall. Que vai pro meu quarto. E que vai pro quarto da Isis. Aqui é o quarto da Isis. Ó. Que é o quarto da minha filha. Estamos sonhando como vai fazer esse quarto, né, Isinha? Tá, amor. E aqui o nosso quarto. Meu quarto, mas o de Ivânia. Daqui tem a sala. Ó, desculpa, gente. Tem a janela. Daqui dá pra ver o amor. Amor lá. Dá oi, amor. Oi, gente. Meu esposo ali. Aqui está minha filha. Amada. Né, mãezinha? E é isso aí, gente. Feliz da vida, né, Isinha? É o melhor. Que animação. Estamos contando as horas, minutos, segundos. Está guardando a vazinha porque estava comendo pipoca, gente. E é isso aí, meus amores. Muito obrigada, Ceará USA, a todos os inscritos, amigos que estão nos desejando aí muitas coisas boas, muitas bênçãos. E aqui é a nossa linda casa, nossa mansão. Graças a Deus. Ó. Aqui é o murinho que eu mostrei pra vocês. Eu limpei isso aqui ontem, vocês lembram que eu estava limpando. Eu limpei isso aqui ontem. E vamos que vamos. Então, família USA, vocês viram minha esposa mostrando, né? Aquele alicerce, ou base, não sei como é que vocês conhecem, que a gente fez, foi o pedreiro que indicou pra gente. Porque ali no inverno, já está chegando, o inverno aqui é no mês de maio, abril, maio, até julho, é água, é água, gente. Então, aquela parede ali, pra fazer o concreto, pra poder se firmar, pra botar o aterro pra água do brejo, não vir pra cá. E mais tarde, a gente ter trabalho, né? Então, graças a Deus, como vocês viram, a casa está em ponto de cobertura, as coisas estão fluindo, nosso sonho está cada dia mais realizado. E é isso aí. Só temos a agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade. E é o Ceará USA, que é uma pessoa de Deus, um anjo que Deus colocou aqui na terra e abraçou meu sonho. Tudo isso com recursos próprios, não foi de A ou B, uma pessoa, então, maravilhosa. Então, peço a vocês, se inscreve no canal aqui, Ceará USA, porque ele tem um propósito muito grande com esse canal dele. E um dia vai ajudar muito mais pessoas a realizar sonhos. Como ele está realizando o meu, abaixo de Deus, amanhã pode realizar o seu. Se inscreve nesse canal, compartilha, visualiza os vídeos e até a próxima, se nosso grande Deus permitir. Como vocês viram, galera, ele mostrando aí, ele mostrando, agradecendo. Então, está dessa maneira aí que vocês viram, né? E estou ansioso para terminar, né? Só que eu não posso mandar dinheiro demais porque eu tenho minhas contas para pagar aqui. Mas, graças a Deus, está dando tudo certo. Já deu certo, né? A gente vai realizar o sonho dele, né? Que se tornou o meu sonho também. Espero que todos compartilhem, entendeu? Se inscreva no canal, assista os vídeos, deixe seu joinha. Que é para a gente ficar mais forte e crescer, né? Crescendo e comentando, né? Fazendo os comentários aqui. Você com seu comentário, o YouTube vai ver que o vídeo é bacana e vai indicar para outras pessoas, entendeu? E vamos fazer essa família crescer, entendeu? A família Ceará e USA crescer. Que crescendo vai crescer todo mundo junto e vamos poder ajudar mais pessoas. Que o intuito desse canal é ajudar outras pessoas, entendeu? É ajudar pessoas que não podem realizar um sonho, né? Que não tem uma casa, entendeu? É isso aí. Então, assim, o meu canal, o intuito dele é fazer a casa da pessoa, entendeu? Não é mobiliar a casa, entendeu? Não é fazer muro, é fazer ali a casa, rebocar dentro, botar cerâmica, fazer banheiro, tudo direitinho. E rebocar parte de fora, deixar tudo pintadinho, bacanazinho, entendeu? E a pessoa vai e vai habitar a casinha, entendeu? É isso aí que a gente vai fazer. Em nome de Jesus, a gente vai continuar fazendo. Mesmo que o canal não monetize, quando eu terminar a casa do Wando, eu vou começar outra, ajudar outra pessoa, entendeu? Que é isso que o meu coração pede e é isso que a gente vai fazer, né? Eu vou fazer com a ajuda de vocês, né? Assistindo os vídeos, compartilhando, se inscrevendo. Essa é a ajuda que eu preciso de vocês, entendeu? Fiquem todos com Deus e que Jesus Cristo habite o coração de cada um de vocês, hein? Cheiro do coração do amigo Ceará! Cheiro do coração 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 do